Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer algo diferente, tá? Eu não vou trazer um específico tutorial sobre o Bubble, mas vou trazer uma ferramenta muito massa que eu acabei de encontrar aqui. Se você gosta de arte vetorial e 3D, essa ferramenta vai ligar muito e vai ajudar a gente também. Pra quem gosta de front-end como eu, a gente pode criar algumas artes facilmente, tá? E algumas animações em 3D e colocar dentro da nossa aplicação Bubble, tá? Vou mostrar pra vocês aqui alguns exemplos. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui na... Eu acabei criando essa animação aqui, tá? E coloquei aqui dentro do Bubble. Agora, o mais massa é esse aqui. Veja que ao clicar aqui, ó, eu consigo arrastar aqui, ó. E fazer isso aqui no posto da Zoom, tá? Tudo isso aqui incorporado dentro da sua aplicação Bubble. E aí, vai da sua imaginação o que é que você vai criar aí, tá? Então, vou te mostrar essa ferramenta. Essa ferramenta se chama Spline, tá? Então, vamos pra mais um vídeo. Mas antes, não esquece. Já deixa seu like aí, que me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo relevante pra você. Ativa as notificações. Deixa seu comentário aí se você gostou desse vídeo, tá? Se você quer que eu traga mais informações sobre Spline. E eu conheci ele há poucos dias. Então, eu posso tentar criar mais coisas nele e trazer aqui pra você. Se inscreve lá no grupo do Telegram. Que só lá eu entrego pra você em primeira mão, assim que eu lançar um vídeo novo aqui no canal, tá? Bora lá. Bora pro vídeo. Galera, é o seguinte. Eu vi aqui, ó. Tem essas artes. Eu achei aqui no Behance. E fiquei procurando, cara, as ferramentas. Já conheço algumas ferramentas que desenvolvem 3D, como o 3D Max, o Blender. Mas são bem complexas, tá? E demandam muitas horas de estudo pra desenvolver algo. Então, eu procurei uma ferramenta e acabei encontrando essa aqui, ó. Spline. O Spline, ele não é no navegador, tá? Ele é um aplicativo mesmo. Você vai baixar ele aí. Tem pra Mac. Já tem pra Mac M1 já, ó. E tem pro Mac Intel. Tem pra Windows e Linux. Aqui dentro da aplicação dele, ele já demonstra alguns exemplos, tá? Olha que massa. Bem bacana, né? Achei muito massa mesmo. E você pode fazer isso na sua aplicação, tá? No Bubble. Você pode trazer essa incorporação aqui pra dentro do Bubble. A página é bem simples deles. Mas você quiser testar... Aqui tem um vídeo ele explicando. E você quiser testar, é só você fazer o download aí, tá? E instalar. Eu já fiz o download, já instalei. Vou mostrar pra vocês aqui agora ele, tá? Ele tem esses efeitos aqui também, ó. Você pode colocar efeito ao passar o mouse pelo item, tá? É algo bem massa, bem bacana mesmo. E vou trazer pra você aí, pra você aprender a fazer isso, tá? E eu ainda não sei muito, não. Comecei a conhecer ela agora, tá? Então, galera. Essa é a tela do... Do Spline, tá? Ele tá iniciando aqui novamente. Porque eu cliquei pra abrir aqui o... O arquivo. Mas ele vem sem nada aqui, tá? Ele vem fechadinho. Eu não vou salvar aqui. E... Como eu tava falando. Eu tava falando aqui, tava gravando. E... Não tava gravando a tela do Spline. Tava gravando somente a janela do Google Chrome. Mas... Agora tá aqui. Como eu tava falando. Ele tem uma biblioteca aqui com vários itens aqui. Já criados. Pra você modificar da sua forma, tá? Vários itens bem massa. Olha esse aqui no celular. Então... Eu... Eu fiz algumas modificações. Fiz um... Uma animaçãozinha. No outro celular. É... Vamos abrir esse aqui pra gente dar uma olhada também. Eu nem vi esse também. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ó, que massa. Massa demais, hein? Pode girar ele aqui, ó. Muito massa mesmo. Então é o seguinte. Eu... Como eu editei esse aqui. Tá? Eu vou editar nesse outro aqui. Pra gente... Dar uma olhada a mais. Eu vou explicando pra vocês. Ele parece bem com o Figma, tá? Em relação a... Os elementos aqui, tá? Os elementos aqui são só esferas. Ele lançou esferas aqui. Várias esferas. Aqui o iPhone. O iPhone 12. Ele... É um bloco só. Mas ele tem vários elementos dentro, tá? Ele vai criando e vai agrupando, tá? Isso aqui aí faz parte do aprendizado mesmo. Você tem que mexer mesmo pra aprender aqui. Mas eu vou partir... Pra uma animaçãozinha básica que eu fiz ele igual na outra. Que é o seguinte. Eu vou selecionar esse... Essa esfera aqui. E aqui... A gente tem os states. Com o custom states lá. Então os states, na verdade, são os estados, né? Eu vou colocar mais um estado aqui. E aqui ele tem o estado... O estado base e o estado 1. O estado base... É... O estado inicial, tá? Onde é que ele vai ficar no início. O estado final. O estado 1. É o próximo estado. Onde é que você quer que ele esteja. Então no estado base. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar... Aqui. Aqui mesmo. É isso mesmo. E no estado 1. Eu vou colocar ele um pouco pra cima aqui. Pra fazer essa flutuação, tá? Dessas... Dessas bolinhas. E agora. Eu vou colocar aqui um evento. Crio um evento. E que tem vários eventos, tá? Que é aquele que eu mostrei no início do vídeo. Onde tem... Você passa o mouse. Você clica. Ele cria alguma ação. Eu vou colocar... Ao iniciar. Eu vou colocar aqui uma duração de 5 segundos. Tá? E eu vou colocar ele como um ciclo. Que ele vai ficar subindo e descendo. Subindo e descendo. Tá? Então a gente dá o play aqui. Ó. Veja que ele... Começou a animar aqui, tá? A gente pode fazer várias animações dessa forma. Eu posso pegar essa outra aqui. Vamos lá. Eu vou criar um estado aqui. O estado base dela... O estado inicial... Não vai ser aqui. Ela vai vir de lá. Tá? E o estado final... E o estado final... Vai ser ali. Beleza. Vou criar agora um evento. E aqui... Ao iniciar. Mesma coisa. Vou criar um ciclo aqui. E repetir. Esse ciclo. Não, não. Eu vou repetir. Eu vou parar... Ali, tá? E você vê bem rapidinho. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Veja que ele tá... Ele foi e voltou, né? Vamos ver por que ele foi e voltou. O estado... O estado base tá aqui. O estado inicial tá aqui. Eu coloquei como ciclo. Então... Não. Não quero ciclo. Eu quero que chegue ali e pare. Tá? Viu aí que massa? Então você pode criar... Várias interações aqui com... Com... Com esse aplicativo. E... Como eu falei no começo do vídeo. Eu não entrei a fundo ainda nele. Mas se vocês gostarem. Gostou dele. Eu posso entrar a fundo. E posso trazer... Mais informações sobre ele. Tá? Mais vídeos sobre ele. E... Aqui. Aqui. Ao clicar aqui na... Fora. Você seleciona todo... As propriedades... Do ambiente, tá? Do ambiente aqui da câmera. Ó. Aqui tá a cor de fundo. Tá? Tá esse F2, F2, F2. Eu vou colocar branco. Todo branco. Porque... Lá o fundo da nossa aplicação é todo branco. Então... FFF. FFF. Opa. Foram 7 F. São 6. Beleza. Aqui. É o tamanho. Dessa imagem, tá? O tamanho dessa imagem. Aqui tem... Você pode... Colocar o TikTok. Tem... Vários tamanhos, tá? Pra você... Compartilhar aí. Aqui. São... Questões de... De adição aqui mesmo. Pra você visualizar o iframe. Tá vendo? Você visualiza toda... Isso aqui a gente não vai entrar em muito detalhe. Aqui. Iluminação. Sombra. Se você quiser colocar. Cor. Tá? E aqui. É a parte de publicação. Tá? Bem. Aqui. Aqui. Você escolhe o tipo de arquivo que você vai publicar. E... Várias propriedades. Vamos lá. Aqui. Você permite que você gire a imagem daquela forma que eu criei ali. Tem uns limites em relação a ângulo, essas coisas. É o pan, o zoom e o logo. O logo. Aqui ele exibe a logo marca da Spline, né? Se você quiser... Não quiser exibir a logo. Você tem que ir pro plano pro. Tá? Mas vamos lá. A gente vai conseguir exportar. A gente pode exportar aqui com a URL pública. Que é isso que a gente vai fazer aqui. É... Com o conteúdo de web. Uma imagem. Se você criar qualquer arte bem massa também, bacana. E quiser só uma imagem estática. Você pode também. Pelo plano gratuito. Ela aceita também, tá? Vídeo. Cheio plano pago. GIF pago. Tá? O vídeo aqui, ó. Você pode... Todos os formatos aqui são pagos, tá? Mas... Aqui no público URL, a gente já tem um resultado como aquilo lá, tá? Então eu vou exportar aqui. Eu venho em exportar. Ele está trabalhando aí já. Ele vai me mostrar aqui um... Cadê aí, cara? Você não está exportando, não? Cliquei em exportar. Vamos aguardar. Pronto. Fazendo a mágica acontecer. Vamos lá. Perfeito. Ele retorna aqui, ó. Esses... Esses dois... Endereços. Esse aqui é o que a gente vai usar. Na nossa aplicação. Vou copiar ele aqui, tá? E agora... Eu vou voltar lá na minha aplicação no Bubble. E vou... Colocar aqui no HTML, tá? Eu peguei um... Um item HTML aqui mesmo. Lancei aqui dentro. E agora eu vou colar aqui... O iframe. Vou atualizar aqui agora pra gente dar uma olhada... Como é que está ficando isso aqui. Bem... Demorou um pouquinho. Acho que deve ter sido a primeira vez. Não sei. Mas ficou bonito. Pra caramba, hein? Fica muito massa, galera. Olha. Olha isso, galera. Olha que massa. É muito show, galera. Esse aqui... Esse aqui você pode usar de várias formas, né? Eu vou até... Eu vou aumentar esse aqui. Pra gente visualizar melhor. Aqui. Você pode ver pelo site deles, né? Que ficou bem massa isso aqui, ó. Você pode criar essas interações, tá? Olha. Isso aqui a gente pode criar... Outras animações pras outras bolinhas, tá? E na verdade você pode criar a animação que você quiser. Vai de você aí. E... É isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Se inscreve aí no canal. Deixa seu like aí. Ativa as notificações. Se você gostou do Spline. Deixa seu comentário aí embaixo, tá? Me fala. Só assim eu vou saber se eu continuo trazendo conteúdo desse... Do Spline pra vocês, tá? Mas muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí